Canta, você não tem como ler partitura na hora. E não tem como, mesmo que tenha partitura em braile, você não está tocando violão. Como que você vai tirar a mão do violão e passar o dedo no braile, né? Até tentei procurar professores, mas na época, não sei, o pessoal não estava preparado para ensinar uma pessoa com deficiência e de repente fica com medo de pegar esse desafio. Canta, você não tem como ler, você não tem como ler, você não tem como ler. Gente, olha só que chique, uma vinheta atrás da outra, está lentes banjando aqui. É o Wagner e Maxwell, né? Isso. Se você não lembra deles, nesse link aqui tem entrevista que eu fiz com eles, já apresentando um pouquinho deles e tal. Isso daí a gente conversou. Ele já explicou que esse negócio aqui não é a tabaque, é a tal da timba ou senão o tambor. Dá uma olhadinha lá nesse vídeo, você vai conhecer um pouquinho mais deles assim, que a gente vai fazer vários vídeos que vai estar tudo nesse link. Lembrando que nesse link também tem o telefone para chamar eles para show, para mandar jegue, essas coisas, vocês ligam e combinam com eles tudo o que precisar, tá gente? Mas Marcos, deixa eu falar, vocês têm uma deficiência visual. Isso. E a hora que você estava tocando que veio na cabeça. O atabaque até que vai numa corda, você consegue até fazer um pouco de ouvido, né? Isso. Mas e o violão, como que você guarda todas as notas, as coisas, aquele partitura, como que faz? Olha, como que eu aprendi eu simplesmente não sei. Eu fui autodidata, 13 anos eu peguei um violão usado do meu pai e falei, não, vou tocar esse negócio. Aprendi. Foi no ouvido, foi tirando? Foi no ouvido, foi aquele desafio, a música tocando no aparelho de som, eu vou fazer igual, vou tentar fazer igual aqui no violão. Até tentei procurar professores, mas na época, não sei, o pessoal não estava preparado para ensinar uma pessoa com deficiência e de repente fica com medo de pegar esse desafio. Deixa eu entender, você é de nascença, como que é? Sim, de nascença. Na verdade eu tive 15% da visão até os 16 anos. E aí com 16 anos eu dormi e acordei no breu. Mas antes disso você não tinha feito música, nunca tinha tocado nada? Não, eu toquei, cheguei a tocar em igreja, bateria. Ah, você tinha já uma noção de música então? Sim, já tinha uma noção. Mas o violão foi um dia que você sentou, ah, deixa eu ver, e foi de ouvido, tudo de ouvido? Foi de ouvido, violão, teclado, cavaquinho. E eu estava vendo, porque eles fizeram já show em, naquele clube, lembra lá o motoclube Leões do Asfalto e tal, que tem umas matérias deles que eu já fiz? Eles estavam lá no Leões do Asfalto outro dia e cantaram 10, 20, sei lá quantas músicas que foram lá. Deu umas 30, 40, mas o que eu achei mais impressionante é assim, você canta, você não tem como ler partitura na hora. E não tem como, mesmo que tenha partitura em braile, você está tocando violão. Como que você vai tirar a mão do violão e pavassar o dedo no braile, né? Ou existe um braile de costa, o código morso, isso na hora eu pensei mesmo, como que ele está guardando 30, 40 músicas de cabeça? Eu já pensei até em tentar ler, existem as partituras em braile, eu até pensei em ler com o pé, mas como você viu lá no Leões, no pé eu toco uma meia lua. Espera aí, o que é meia lua? Meia lua é um pandeiro sem a pé. Ah, sim, 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 tipo um chimbal que ele faz barulho. Isso, eu faço o chimbal para dar uma enriquecida, né? Porque a gente está só em dois, então... Mas você guardou 40 músicas de cabeça, foi tudo na memória? Sim, as músicas que eu toco, eu tenho que saber, não adianta, eu não tenho revistinha. A gente guarda, não tem jeito. Mas e se na hora dá branco alguma coisa? Se dá hora dá branco, a gente... Dá uma improvisada. Porque, sério, na hora eu pensei, eu fiquei procurando, eu falei, meu, ele deve estar com alguma coisa passando ou nas costas, alguma coisa de braile que ele está sentindo para o Código Morse, tem alguma coisa lá, porque 40 músicas e uma atrás da outra, a letra bonitinha, assim, foi. Tem cantor experiente que eu já peguei, dos famosos e tal, que quando você pergunta uma música deles, assim, a música do sucesso, o cara engasga, não sabe? E lá eu reparei, vocês não engasgaram nenhuma, foi, pelo menos as que eu vi tudo lá, foi tudo de cabeça, né? Ah, tem que ser, né? A gente acaba decorando. E quando está fazendo o que gosta também, ajuda. Gente, quer saber mais sobre eles, quer chamar eles para show? Está tudo nesse link. Sou ser humano, tenho sangue frio Compreensivo, calmo e até gentil Você me conquistou com esse seu cabelo longo Seu olhar avassalador Hoje é Dia dos namorados Vem, senta aqui do meu lado Me conta Como é que está pra você Misteriosa Menina, mulher Toda negosa E sabe o que quer Misteriosa Menina, mulher Você sabe me dizer Pra que serve um beijo Pra matar desejos Despertar desejos Pra que Sou ser humano, tenho sangue frio Compreensivo, calmo e até gentil Mas sinceramente Eu quero te mandar Você me conquistou com esse seu cabelo longo Seu olhar avassalador Seu olhar avassalador Me deixou louco Doidão 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 por você Doidão Doidão pra te ter Vez em quando Acordo com gosto de Quero amor Então te procuro Te prajo do cobertor Te pego, te beijo, te abraço Nos tos É bom demais Ter você do lado Corresponde e me satisfaz Quando vê já estamos abraçados Eu não quero só rampa não Eu não quero só piso tátil não Não que eles sejam inviáveis Muito menos dispensáveis Simplesmente Sou gente Tem alguma limitação Pois afinal Ser humano Sou nenhuma aberração Hoje é Dia dos namorados Vem e senta aqui do meu lado Me conta Como é que tá pra você Meu amor Hoje que estamos casados Vem e senta aqui do meu lado Me conta Como é que tá pra você